O trabalho da gente é meio que educador, assim, né, mano? A gente tem que ir meio que ir moldando, assim, mostrando que é legal, mostrando coisa nova pra galera. Porque, tipo, se você ficar preso, o que a galera quer, tipo, 100%, é foda, mano. Você meio que vive pra entregar só aquilo, né? Tipo, você vive meio que... E você não tem a diferença. Isso não é uma playlist, né, mano? O DJ não é uma playlist que você vai chegar e... Ele vai mostrar o que você não sabia que você quer escutar. Tá ligado? É que poucos acho que não tem essa... Tem, acho que eu tenho aquela coisa do medo, né? Pô, eu vou gostar de uma coisa nova que a galera não vai gostar. Tem muita gente que tem essa insegurança. Sim. Eu acho que um pouco, tipo, também, vamos dizer assim, da bagagem que você carrega, ter produzido, ajuda um pouco você ter essa segurança. Não, vou mandar isso, o que é isso que dá. Vão gostar, é. Você tem que meio que ir educando, assim, mostrando o que tá rolando, as paradas novas. É, mas no caso, uma... Tendo, tipo, sido referência, algumas produções e tal, isso acho que deixa, não sei, o plano pra você, mais tranquilo pra você... Sim. Ah, eu vou rolar isso, vai dar boa. Tem alguns sons ali que você já sabe, que a galera curte, você pode mandar que vai... Vai dar boa, tá ligado? Mas é que nem o Clás falou, o Clás Magic falou na live passada, se você tem um som ali diferente, uma parada assim, que ninguém conhece, e um cara mais conhecido que você toca esse som, esse teu som, as pessoas passam a confiar mais nesse som, tá ligado? Exato, na verdade. Né, tipo assim... Tipo assim, ah, eu... Se eu tocar, a música talvez é paia, mas se eu curtir e dar um suporte lá... Nossa, tá ligado? As galera vai dar mais atenção pro som. Agora, só que é isso, né? Você tem que daí também distribuir teu som pras pessoas certas. E até pra gente, mano, passa uma confiança, assim, tá ligado? Às vezes você faz um som, tipo, fala, ah, mano, não sei se eu tô botando fé nessa parada. Aí manda pra alguém, manda de demo, manda de promo, alguém big toca, você fala, caralho, mano. Pra quem que você manda teus promos? Mano, eu mando pra Dutch, mando pra molecada mais nova, pra... Pra mim, pra Nardi. Pra eu, pra Nardi. Você manda pra cara... Mano, manda pra galera. Já aconteceu uma experiência assim, de alguém tocar uma promo, que você fala assim, nossa, que tesão que deu, deu boa, assim. Mano, eu acho que o Claudião lá fora. É. O Claudias, mas ele que, tipo, testa meus sons, assim, tá ligado? Se ele tocou, tá se parado, mano. Que top, né? Da hora, mano. Tipo, esse contato assim, daí, tipo, ele toca, pá. Fala, não, da hora, mano. Agora, dá pra mim, dá pra mim tocar. Porque a gente, às vezes, faz, fica meio desacreditado, tá ligado? Acho que é meio síndrome de artista, assim, não achar que tá... Tipo, nunca tá 100% a parada, tá ligado? E a gente fica meio que se martirizando, assim. Mas é, isso é muito verdade. Tipo, muita gente que nem, não termina as músicas, porque acha que ainda não tá no ponto, tá ligado? É, conheço. Não, mas é normal. Tipo, mano, falta alguma coisa. Mas acho que ainda não... Não sente confiança em soltar. Mas... O menos é mais, às vezes, né? Não dá pra procurar a perfeição, né? É, tipo... E eu acho que... Não fica 100% pronta nunca, mano. Você fica mexendo, mexendo. Toda vez, você vai... Sim, vai te achar alguma coisa ali, né? Você tem que falar, tá bom, mano. Vou lançar. Você ajuda? Será que... Você tá produzindo, assim, você, tipo... Todas? Nossa, não. Todas ou uma? Caralho. Muitos são começos, assim, tipo, produz uma hora, duas, vai falar, mano. Vou largar assim aqui. E, tipo, depois é massa que você volta e você acha um ourinho no meio ali, tá ligado? Talvez não seja a traga inteira. Depois do tempão, né? Você vai lá fuçar. Caralho, mano. Tá massa isso aqui. Dá pra mim... Dá pra mim fazer um ano. Tchau, 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 tchau.